Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para rezarmos o terço pedindo a intercessão de Santa Teresinha para nos levar à presença de Jesus. Santa Teresinha, dai-nos a graça de saber esperar o amor de Jesus que vem como libertação para nos libertar das correntes do medo e da angústia. Santa Teresinha, providenciando para nós o dom da alegria e enchendo-nos com seu Espírito de santidade, nos transformando e nos fazendo merecer sua proteção de forma toda especial diante de Jesus. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, dai-nos a graça de saber esperar o amor de Jesus, que vem como libertação para nos libertar das correntes do medo e da angústia, providenciando para nós o dom da alegria e enchendo-nos com seu Espírito de santidade. Santa Teresinha, nos transformando e nos transformando e nos fazendo merecer sua proteção de forma toda especial diante de Jesus. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Que vem como libertação para nos libertar das correntes do medo e da angústia, providenciando para nós o dom da alegria e enchendo-nos com seu Espírito de Santidade, nos transformando-nos com seu Espírito de Santidade e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, dai-nos a graça de saber esperar o amor de Jesus, que vem como libertação para nos libertar das correntes do medo e da angústia, providenciando para nós o dom da alegria. Santa Teresinha, nos leve à presença de Deus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, dai-nos a graça de saber esperar o amor de Jesus, que vem como libertação de Deus e interceda por nós. Que vem como libertação para nos libertar das correntes do medo e da angústia. Providenciando para nós o dom da alegria e enchendo-nos com seu espírito de santidade. Nos transformando e nos transformando e nos fazendo merecer sua proteção de forma toda especial diante de Jesus. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Santa Teresinha, nos leve à presença de Jesus e interceda por nós. Ave Maria, cheira e graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha, cuide de nós na presença de Jesus. Santa Teresinha, cuide de nós na presença de Jesus. Santa Teresinha, cuide de nós na presença de Jesus. Amém. Santa Teresinha, cuide de nós na presença de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.